Boa tarde, gente. A audiência ontem foi linda, né? Foi maravilhosa a audiência ontem sobre os nossos nobres vereadores. Mas eu tenho uma dúvida, uma dúvida que todo mundo deve estar com essa dúvida. Eu sempre estou falando, preste atenção, primeiro eu massacro o povo e depois eu venho com uma solução imediata. Os vereadores ontem confrontaram o munícipe sim na tribuna, então quer dizer que o regimento interno só vale para os vereadores em defesa deles, mas não está valendo para os munícipes que sobem na tribuna. Foi muito horrível, vereador e vereadora, vocês falarem que os mototaxistas e que os taxistas não lutam pelos direitos deles. Fazer essa comparação absurda ontem e não deixar mais o mototaxista terminar de falar quando eles te falaram a verdade. Aí que a verdade dói. Outro detalhe muito interessante. Por que vocês até hoje não rasgaram a ABC? Agora vocês querem pegar a nave da Uber e dizer que está agradando o povo, quando na realidade vocês não estão agradando o povo mer nenhuma, né? Vocês querem apenas iludir o povo mais um pouco, que é isso que vocês querem fazer. Porque na realidade, o povo está dizendo, vamos pegar essa nave, porque a corrida de 2020, nós precisamos dizer que estamos ali com o povo, quando na realidade vocês não estão nada. Porque se vocês tivessem, vocês já tinham feito a ABC e está seguindo todos os parâmetros da regulamentação do plano nacional urbano. Cadê? Por que vocês não rasgaram também vereador dentinho, como você rasgou para fazer bonito? Rasgar o projeto na frente de todo mundo ali, para dizer que você é contra, quando na realidade você é da bancada do amém? Quando a maioria ali ou é do convém? Foi conveniente rasgar o projeto ontem? Mas tem um outro projeto aí que vocês não rasgaram e me causa uma dúvida. Por que vocês não rasgaram também o plano de carreira do servidor público? Eu acho que hoje muito servidor público está com isso na cabeça, de vocês não terem rasgado o plano do fim de carreira do servidor público de Taubaté. E vocês prometeram um substituto também, né? E até hoje esse plano substituto não saiu. Mas ontem para dizer que vocês estão a favor do povo, do transporte, do povo lutando contra a regulamentação. Sou a favor da regulamentação, sim. Concordo que as taxas estão abusivas, elas terem que ser revistas, sim. Mas eu não confio, vereadores, nessa boa intenção de vocês, não. Porque na realidade vocês estão mais uma vez querendo iludir o povo. Agora eu quero ver qual de vocês também vai rasgar o plano de fim de carreira do servidor público na tribuna. Agora eu quero ver. E outra coisa, quando que vocês vão ler o regimento interno e vão aprender que não pode confrontar munícipe na tribuna? Quando que vocês vão aprender isso? Porque o que vocês fizeram ontem com os munícipes, humilhando, humilhando, porque vocês humilharam, humilharam o munícipe. Quando que vocês vão aprender que o regimento é válido para vocês respeitarem o munícipe também? Vocês podem chegar ao munícipe de tudo quanto é nome, mas o munícipe não pode subir à tribuna e falar a verdade na cara de vocês. Que é o que acontece. Vocês não lutam, não fazem nada. Aliás, e as leis que vocês fazem ainda, vocês copiam de outros lugares? Por isso que vem com tantos erros das nossas leis. Agora eu quero ver. Eu acho que todo servidor público está esperando. Qual de vocês vai rasgar o plano de fim de carreira na frente de todo mundo e na tribuna? Fica essa pergunta. Rasgar tanto o plano de fim de carreira e rasgar a ABC. Porque se a ABC não está cumprindo os seus requisitos, a culpa é do gestor também sim. Mas também é de vocês, vereadores, que enrolam com essa CPI e até hoje não fizeram nada. Só enrola o povo. E agora vem com essa história de Uber? Dizer que vocês querem beneficiar o povo? Só cai nesse golpe do vigário quem for otário. Quem for otário cai nesse golpe do vigário. E vereadora, quando a senhora falar que os mototaxistas tinham que fazer a mesma coisa, eles estão fazendo, lutando até hoje, para baixar essa taxa desse carnê de 900 reais e para terem o desconto da gasolina sim. E para aumentar esse tempo de cinco anos de moto para mais sim. Então antes a senhora abrir a boca, abre lá na sua rádio. Lá na tua rádio você conta mentira do jeito que você quiser. Agora eu quero ver a senhora também rasgar o plano de fim de carreira aí. Acho que todo servidor público está agora esperando uma próxima audiência do plano de carreira do servidor público e todos estão ali esperando que o plano de fim de carreira seja rasgado e tendo realmente um plano de carreira digno ao servidor público. Fica a dica para os nossos queridos Eds.